E aí Está frio, 19 graus agora, mas o sol está batendo forte O sol está ardido, mas está fino, estranho O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio O sol está frio, 19 graus agora, mas o sol está frio A gente vai encher o arco, a represa A gente enche, tá? Essa é a Bilicic? Nossa! Não, essa é a Bilicic, ela dá acesso lá do outro lado também Ela passa também lá na frente, na imigrância Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O show é gigante, gigante, sai preso miling. E aqui é geladinho. Aí tem uns peixes, uns peixes gigantes aí, caiu, a temperatura caiu pra 17 e veio aqui, ó, fazendo assim. O banheiro não tem, será? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos subir aqui Vamos subir Molequinho, ó Correndo atrás de pipa ali Passa olhando pra cima Pega um carro Dá uma cacetada nele E caiu uma linha aqui Corta o pescoço de motoqueiro 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 Pronto, agora a gente já tá na Amigantes Na frente vai um passapão com a bandeira do Brasil escampada Tá bonito o passagem A represa tá aqui, ela passou lá Uma mulher caiu aqui Passou direto nessa curva e caiu aí dentro Tchau 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 Tchau